Oi, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje mais um vídeo de comprinhas, vídeo de comprinhas da Super Gloss por aqui. Nos lábios hoje estou usando Gloss Topos de Bruna Tavares da linha BT Marble, tá? Lindíssimo, gosto, deixa uma aparência suculenta nos lábios. E isso, gente, caixinha do amor com muitas novidades, algumas que provavelmente já saíram por aqui nos vídeos de testando, mas eu gosto sempre de trazer as comprinhas pra vocês, pra vocês saberem preço, tudo direitinho. Comprei alguns itens que lançaram há um tempinho atrás e os últimos lançamentos de Bruna Tavares, lógico. Vou começar por um que estava aí na minha lista há um tempo, corretivo de dona Letícia de Paula da linha Lipe Beauty, o full cover. Eu vi muita gente falando bem desse corretivo e resolvi trazer... Eu peguei ele no tom 6, o LP06. A embalagem dele é bem diferente, é uma frasnaga, é diferenciado. Esse tom eu sinto que vai ficar bem próximo do tom da minha pele, eu não sei se eu vou conseguir usar pra iluminar, mas iremos testar, iremos ver como é que vai ser utilizado. Esse bichinho aqui, gente, saiu por, deixa eu pegar o precinho aqui, 79,90, quase 80 reais, 10 centavos para 80 reais. Daí Bruna Tavares lançou os outros produtos da linha Cherry Blossom e lançou também a coleção de Magician. Magician, Magician, não sei nem falar, tá? Mas é coleção de Halloween, que é limitada, a gente sabe. Eu tenho aqui a do ano passado, a Pumpic. A desse ano não saiu apenas em colaboração com a Sephora, várias lojas venderam e dentre elas a Super Glossom, onde eu fiz essas comprinhas. Eu adquiri, vou começar com os produtos da linha Cherry Blossom. Eu adquiri os três itens, que é composto por um creme para olhos, um hidratante facial water cream e o Balmy Mask, tá? Que é para os lábios. E vamos começar com ele, o Balmy 2 em 1. Ele custou 38,90. Ele é dois em um, porque ele serve tanto como um Balmy, quanto como máscara labial, tá? A embalagem é super fofa, a fragrancinha é bem gostosa e a validade para 2025. Depois disso, vem aqui o que eu acho que eu tava mais curiosa, que é o Water Cream, BT Water Cream, que é o hidratante facial, né, mais leve. Inclusive, eu já passei um pouquinho aqui na minha mão, gente, e eu achei sensacional. A embalagem é linda, daqueles produtos que eu acho que eu vou ter mais de um, com certeza, na minha vida, que eu vou usar alguns, porque parece ser muito bom. 35 gramas e foi R$ 75,90. Como sempre, os produtos da Bruna não são os mais baratos, mas costumam ter um ótimo custo-benefício quando você passa a utilizar. E, por fim, o Eye Cream, que aí vem sido prometido há bastante tempo. Mais uma bisnaguinha muito linda. E esse daqui saiu a R$ 59,90, é a média aí dos preços de creme parada dos ovos. Depois disso, vamos para os produtos da linha Magician, Magician, tá? Vou começar aqui falando do BT Black Blush. Que é aquele blush ali, que as embalagens é um show à parte, né? Que é o blush embalme, o blush cremoso, que ele vai aí, como, por exemplo, o Diamond Black da Miss Lari, ele vai, ó, combinar a cor, não sei se seria essa a palavra, combinar a cor, de acordo com o pH da sua pele, tá? Ó, o blush preto, negro, mas que costuma ficar rosado, ameixa, um pouco mais avermelhado, depende do pH da sua pele. Este blush saiu a R$ 56,90, tá? R$ 56,90. O próximo item foi o Beter Magician Purple Powder. Sim, gente, a gente tem aqui um blush, uma sombra aveludada e é lilás. Ele é purple. Que coisa linda. Lindíssimo. E por fim, ah, não falei o preço pra vocês, né? Ele custou R$ 56,90. E por fim, eu trouxe também o Gloss, o BT Gloss, o BT Magic Gloss. Olha que coisa lindíssima, gente, nesse vinho com as partículas lilases, nossa, lindíssimo. E o nome aqui também, olha só. Meu Deus, que coisa mais linda. O Gloss foi, deixa eu pegar o precinho aqui, que eu tô pegando o do valor R$ 35,90. Pra finalizar esta compra, eu adquiri a Beauty Breeze Matte de LF Pro. Já queria há um tempinho esse produto, mas tava sempre em falta. Dessa vez eu encontrei. Eu estou com altíssimas expectativas, já vi resinhas incríveis desse produto. E não é tão barato, ele só vem com 60ml, mas como eu creio que vai ser muito bom, ele saiu R$ 79,90. Então, vai se pagar. E veio uma amostrinha aqui da emulsão hidratante da Katarina Hill, que diz que reequilibra e hidrata a pele, que é pra todos os tipos de pele. Pretendo usar aí, porque quero usar todas as minhas amostrinhas que tenho aqui pra testar e ver o que eu acho. Ver se vale a pena o investimento futuro ou não. Esse foi o vídeo de hoje, aqui mais uma comprinha da Super Gloss. A Super Gloss deveria me patrocinar, inclusive, acho que é a Bruna Tavares também. Mas não se pode ter tudo na vida, enquanto isso a gente corre atrás e trabalha bastante pra pagar as contas, né, meu povo? Porque nada disso é de graça. Então, vamos curtir o vídeo aqui, vamos comentar bastante, já me diz o que você quer, se eu ainda não trouxe vídeo por aqui. Quero trazer uma apanhada de todos os produtos da linha Cherry Blossom pra vocês. Então, eu vou usar essas belezinhas aqui, que são novas, pra poder trazer as minhas considerações. Porque os outros eu já tô usando pontualmente aí na minha vida. Então, eu já vou tendo as minhas considerações formadas. Foi muito bom te dar por aqui. Volto já já com o outro novo. Provo que você que tá do outro lado, um super, mega, big beijo. Fiquem com Deus, eu amo muito, muito vocês e tchau!